Bom dia, gente. Tudo bem? Tempinho no Rio, ó. Tá chuviscando, mas eu tive que dar uma voltinha com eles. E eu queria falar uma coisinha aqui pra vocês. Ontem, Miguel tava brincando com um brinquedinho de madeira, normal, tava bicando, né? E aconteceu um acidentezinho. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas depois eu vou colocar a foto de ontem. Ele tá passando por uma muda de bico e por ter forçado brincar na madeira. E olha que não era uma madeira muito dura, é própria pra eles brincarem mesmo, é pra desgastar o bico. Lascou um pedacinho do bico. Você cisma, né, Miguel? De falar junto com mamãe, né? Lascou um pedacinho do bico dele, tá? Mas eu já entrei em contato com o nosso veterinário. Então, liguei pro nosso veterinário, onde ele falou que não tinha problema algum. Que pode sim acontecer isso, tá? Porque o biquinho deles... Você vai mandar beijo, meu amor? Porque o biquinho deles, quando tá na muda de bico, não dá pra ver não. Mas depois eu coloco. Quando tá na muda de bico, fica bem sensível. E como ele tava brincando com esse brinquedinho de madeira, E fez uma força, ou esbarrou, não sei o que aconteceu. Porque eu não vi, só vi depois. Ó, mandando beijo. É... Aí acabou acontecendo esse acidente de vida. Então, caso aconteça com vocês isso também, Não se espantem. A não ser que... Sangre. Aí sim, aí vai precisar de um auxílio de um médico especialista, né? Um médico veterinário especialista em... Então é isso, tá, gente? Vocês ficam alerta pra se acontecer esse tipo de coisa. Vocês não se assustem, tá bom? Como foi orientado, eu vou fazer uma farinhada com ovo. Porque o ovo tem proteína, né? Ela tá clara. Por causa dessa muda de bico do Miguel. Então, cozinhei o ovo. Eu vou acrescentar agora a farinhada que nós usamos aqui. Que é a da Lega Azul. E vou oferecer pra todo mundo. Inclusive pras calopsitas também. Eu tô fazendo aqui a mistura. Vou dar essa... Essa farinhada eu vou dar pra eles. Pelo menos até a muda de bico melhorar. Vou dar umas três vezes por semana, tá bom? Então fica a diquinha aí também. Pra dar uma... Acelerada nessa muda de bico, tá? É isso aí. E com... A farinhada da Lega Azul. É isso aí.